156 processos julgados na tarde de terça-feira, 6 de agosto, pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do TCM, Daniel Goulart. Participaram também os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Bastos e o procurador de contas José Gustavo Ataíde. Aprovados editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. E a leitura ficou a cargo da superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. Acesse o site e fique sabendo tudo o que aconteceu. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.